Aplausos 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 Fico sabendo Que a distância e o bem Vestem terra Terra, terra azul, terra grande Eu sinto, eu vejo Cis e flores Que voltam Da terra Se eu quiser eu compro flores Nem vem Que não tem E eu Eu não me expando Como A terra sendo A estrela A estrela A estrela A estrela De alguém Eu amo você 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 A CIDADE NO BRASIL